Me pega no pique, pega, eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre, duvido que consiga me pegar Eu sou rápido, feito a onça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre, me pega, rápido como um gato Depois eu tento te pegar, ligeiro feito um jato Corre, me pega, elas igual a um tubarão Depois eu tento te pegar, voando feito avião E aí E aí